Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Hoje você conhecerá o Centro Histórico de Santa Luzia, no estado de Minas Gerais. Esta é a Igreja Nossa Senhora do Rosário, presume-se que fora construída no século XVIII. A arquitetura do edifício caracteriza-se por ser simples e pela ausência de curvas ou detalhes dos adornos. Sua fachada é típica da arquitetura colonial brasileira e esconde a decoração barroca rococó nos altares do interior, com rica talha, única na cidade. Fora reformada provavelmente em 1909, data que se encontra gravada no frontão. Destaca-se por estar elevada em relação ao nível da rua, estando no alto de um morro gramado. Este é o Teatro Municipal Antônio Roberto de Almeida. O prédio atual tem a sua construção incerta, mas verificando fotos, é possível dizer que ele foi construído após 1972, sendo uma das construções mais novas da rua direita. Também na rua direita, temos o Solar da Baronesa, o sobrado construído entre o final do século XVIII e XIX. A história do município de Santa Luzia originou-se com aventureiros em busca de riquezas, descobrindo a cidade. Tudo começou em 1692, durante o Ciclo do Ouro. Em 1695, uma grande enchente do rio destruiu todo o povoado, localizado próximo ao bairro de Bicas. Então, o pequeno vilarejo mudou-se para o alto da colina, onde hoje é o centro histórico da cidade de Santa Luzia. Esta é a Igreja Matriz de Santa Luzia. Ela foi erguida entre 1721 e 1729. O tombamento estadual da Basílica de Santa Luzia foi aprovado em 1976, com a inscrição no livro de Tombo de Belas Artes. Durante a Batalha de Santa Luzia, no ano de 1842, atiradores rebeldes foram posicionados estrategicamente pelo arraial, inclusive nas torres da Igreja Matriz de Santa Luzia. A casa, que serviu de quartel-general para os rebeldes, encontra-se no final da rua direita, em frente à Igreja Matriz. Hoje, é a atual sede do Museu Aurélio do Labela. Encontra-se ao lado da Igreja Matriz, a Câmara dos Vereadores. Tendo sido instalada em 18 de março de 1847, somente em 1º de agosto, começa realmente a funcionar. Já em 1849, sua autonomia é cortada de Sabará, reincorpora à administração de Santa Luzia. E se você gosta de conteúdos como este, por favor, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perderá o lançamento de novos vídeos. Deus abençoe e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti